A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos é inevitável que aconteçam os escândalos Mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço E o jogassem no mar do que escandalizar um só desses pequeninos Prestai atenção, se o teu irmão pecar repreende-o, se ele se converter perdoa-lhe Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo estou arrependido Tu deves perdoá-lo, os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda Poderias dizer a esta amoreira arranca-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedeceria Querido irmão, querida irmã Estamos começando uma nova semana, semana de trabalho, de atividades, de convivência familiar Semana certamente de muito crescimento em nossa vida cristã Sim, é assim que somos provocados pela palavra de Deus Para não ficarmos do mesmo tamanho Para não esmurecermos no nosso esforço, a nossa disposição Para praticar a fé que recebemos de presente de nosso Senhor Não precisaremos fazer a prova da fé pedindo para uma árvore ou uma montanha se mudarem de lugar Parece que até agora não temos episódios de montanhas que foram mudadas Como se alguém quisesse mostrar o seu poder Mas existem montanhas muito mais altas Amoreiras muito mais desafiadoras do que estas É mudar o coração de uma pessoa humana É fazer a experiência da fé Que transforma efetivamente e dá sentido novo à nossa existência Esta é a proposta que a palavra de Deus nos faz Queremos acolhê-la e colocá-la em prática em nossa vida Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna